Rainha Elizabeth II planejou seu próprio funeral ou saiba os detalhes. Deixe seu like para nos ajude. A Rainha Elizabeth II, que faleceu no dia 8 de setembro, planejou parte de seu funeral segundo o Palácio de Buckingham. A Rainha Elizabeth II, que faleceu no último dia 8 de setembro, planejou seu próprio funeral. Segundo o Palácio de Buckingham, a monarca fez alguns pedidos, entre eles, a execução de uma música por seu gaiteiro de folha oficial. O funeral acontecerá na próxima segunda-feira, 19, e todo o país observará dois minutos de silêncio quando terminar o evento, pouco antes do meio-dia no horário local. A cerimônia contarão músicas e leituras com escolhas pessoais da Rainha. Ainda segundo os assessores do Palácio, a monarca foi consultada em todas as etapas. O organizador oficial do evento, o conde-marechal Edward Fittalon Howard, duque de Norfolk, disse que a cerimônia visa unir pessoas em todo o mundo com pessoas e de todas as religiões. Logo depois, acontecerá uma procissão para o Arco de Wellington. O percurso será liderado pela Polícia Montada Real Canadense e membros da equipe do NHS, Serviço de Saúde Pública do Reino Unido. O caixão será levado para o castelo de Windsor, antes de um evento na Capela de São Jorge, às 16 horas, e quando for colocado em seu repouso definitivo, o arcebispo de Canterbur fará a leitura de uma bênção e o gaiteiro tocará outra canção. Às 19 horas e 30, horário de Londres, acontecerá um funeral particular apenas com a presença dos familiares. A rainha será enterrada na Capela Memorial do Rei Jorge VI, ao lado de seu marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, que faleceu no ano passado. Vale dizer que durante os dois minutos de silêncio o aeroporto de Heathrow vai interromper todos os pousos e decolagens por 30 minutos a partir das 11 horas e 40. No dia do funeral, algumas autoridades estarão presentes, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da França, Emmanuel Macron, e Jair Bolsonaro, presidente e candidato à reeleição no Brasil. O funeral. O evento começará com uma procissão. O caixão será transportado de Westminster Hall, onde ela está no momento, para a abadia. Os príncipes Harry e William vão caminhar mais uma vez atrás do caixão de rainha Elizabeth II durante a processão. Depois, o caixão será colocado em uma carruagem, puxada por 142 marinheiros da Marinha Real do Reino Unido, e no final do funeral, uma corneta será tocada, seguida de dois minutos de silêncio em todo o país. Por fim, o gaiteiro oficial da monarquia tocará uma música. E aí o que você achou de tudo isso?